Alguma coisa errada ai? Usando de ajuda? Deixa te ajudar Sai dai viado Deixa te ajudar Deixa te ajudar Deixa te ajudar Não quer ajuda não Sai dai Baitula Vai pra la mano Sai dai sai 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 Bota que é essa mola aqui Sai fora mano Ô meu rapaz tô apressado aqui mano E ai minha vinguinha Sai fora Sai fora Sai dai mano Só quer te ajudar Deixa eu ver isso aqui na tua cabeça Tem um produto grande mas ai E ai bota aqui mano Vai lá rapidinho Se não Sai fora sai sai não Tá bom É só mola Tá vinte reais por ai Caiu ai Sai do meio Paga ai Paga ai Paga ai Chega ai Deixa eu dizer o negócio E ai te perguntar Vai almoçar aqui ó Tem hora pra almoçar não mano Eu queria almoçar contigo hoje Não sai 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 Pera ai Tô apressado pra lá pra DETRAN Veio te dizer o negócio aqui Kki Noit Ma heart Aquele bicho ali tá gravando na gente por que? Não tá Uma pegadinha Valeu só uma pegadinha